A polícia da Oviária, neste feriado de dia 2 de novembro, feriado prolongado, será diferente dos outros que sempre teve restrições para veículos articulados. Desde o início, na data de hoje, até no domingo, dia 5, todos os veículos articulados com licença ou sem licença poderão transitar normalmente no estado de Mato Grosso. Sem dúvida que é uma lei federal. Em outros estados, como o próprio estado de Goiás, haverá restrição. Só que no estado de Mato Grosso que estão liberados esses veículos. Devido a que não vai haver essa restrição, o fluxo irá aumentar também por causa do feriado prolongado. Quais são os cuidados que os motoristas devem ter aí na hora de trafegar pelas rodovias do estado? Sem dúvida, esse feriado prolongado é uma combinação muito perigosa. Veículo de passeio, que aumenta muito o grande número de veículos de passeio que pegam a rodovia e com as carretas. Então, sem contar o período chuvoso, se iniciou aí a chuva, a gente pede para aqueles condutores que vão sair de viagem, façam uma revisão do seu carro, façam um check-up, calibrem os pneus, olhem o nível de água do radiador, verificam os equipamentos obrigatórios, farol, pneu, para que tenham uma viagem tranquila e mantenham a distância do veículo que vá à frente. Evite fazer outra passagem forçada, num lugar sem visão. Tome cuidado, porque a Polícia do Aviário está presente, o efetivo da parte interna, a administrativa, estão na pista. Nós estamos muito satisfeitos, referente ao último feriado prolongado que houve. Mato Grosso, graças a Deus, não registrou nenhum óbito, nenhuma vítima fatal. Teve acidente, mas não de grandes proporções. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, reduzir o número de acidentes e, sem dúvida, não tendo vítimas também fatais. É isso que é importante, a Polícia do Aviário trabalha para isso. Todo condutor abordado será convidado a soprar o etilômetro, ser submetido ao teste de economia, checada as documentações. Então, a gente pede atenção redobrada, cuidado, para que tenha uma boa viagem e não tenha transtorno.